Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Eu tô aqui com a Carla, que veio aqui no DASH 2000 fazer algumas receitas com a gente. Ela fez esse Naked Cake, né? Naked Cake. E uma torta Au Perra. Au Perra. E fala um pouquinho para os nossos assinantes o que são esses produtos, né? Para eles fazerem. Então, a minha proposta foi apresentar duas receitas, uma moderna, que o Naked Cake tá aí, né? Todo mundo tá querendo fazer, aprender e tal. E o Au Perra, que é tradicional e é uma receita já muito antiga e que pouco se faz hoje em dia. Então, eu quis relembrar e dar essa opção para essas outras. Uma opção gostosa e também sem glúten, que o Au Perra é sem glúten. E tradicional, né? Que é algo que a gente também ama. Eu gosto muito da moderna, mas a tradicional é o que faz meu coração se alegrar. Legal. E você aprendeu tudo isso na prática, né? Na prática. Você não fez uma faculdade e tudo. Você trabalhou muito tempo numa confeitaria. Isso. Eu comecei a trabalhar direto na confeitaria, sem curso nenhum. Quando eu cheguei na confeitaria, eu senti a necessidade de buscar. Então, a partir daí, eu comecei a fazer curso e até hoje faço. E trabalhei 12 anos lá e saí para conhecer novas coisas e aprender novas coisas para poder passar também. E aí, você trabalhou numa padaria aí? Isso. Acabei de sair numa padaria. Depois da confeitaria, eu comecei a dar aula. E aí, surgiu a oportunidade de trabalhar como chocolateira numa padaria e eu fui. Fiquei um ano e meio e gostei. Foi uma experiência boa, apesar de bem diferente. É outro ritmo, né? Outro ritmo, outro ritmo. Totalmente diferente. E agora você está dando aulas? A aula, estou dando aula como empresa e também dou aula particular. Faço para vários legais da cozinha, assim. Presto consultoria para buffet, padaria, essas coisas. E quem quiser marcar uma aula particular ou pedir uma consultoria para você, entre em contato com. Aí, liga no meu telefone, que é 972-17-1285. O meu e-mail é carlacomk. bolosdoces, no plural, arroba, votemail.com. E tem o carla.kp602, arroba, gmail.com. E nesses contatos, ou no Facebook também, eu respondo muito. Que é Carla Pereira e eu também tenho uma fanpage que é culinarista Carla Pereira. Legal. E você que ainda não é assinante da Padaria 2000 e está assistindo esse vídeo, se você quiser assistir os vídeos da Carla fazendo essas flores, essas rosas e orquídeas, essa renda aqui que ela colocou no Naked Cake, ou quiser as fotos passo a passo, tanto da receita do Naked Cake quanto da receita da UPR, é só acessar lá nosso site www.padaria2000.com.br assinar a revista, que com R$ 150,00 por ano, você vai receber no seu endereço 11 edições e ainda vai ter acesso a todo esse conteúdo digital, que é super rico, tudo que já foi publicado até hoje no site da Padaria 2000. Então acessa lá e assina a revista. Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Peça!